Yo, yo, bro, it's about time Koki, G, yeah, remix us Hey, Koki, G, yeah Tell me what you want, cause I got what you need Hey, show me what you got Tell me what you want, cause I got what you need Você diz que se senti por mim Falo sincero que nunca vai ter o fim E quando encontro seu olhar Desvio os olhos só pra não me machucar Quero acreditar em tudo que você diz Eu me sinto tão bem Mas tudo tem certeza que eu não vou adeusar Só peço pra você me entender Posso fugir Eu me esconder Pra perder medo de Te dar meu coração só não posso mais Me enganar Quero você é pra mim Vivendo o amor Eu me esconder Eu não realmente não quero rushar o meu coração E eu não vou adeusar o meu coração Mas eu vou adeusar o meu coração Eu juro Eu juro É menor que essa paixão Quero acreditar em tudo que você diz Eu me sinto tão bem Mas tudo tem certeza que eu não vou adeusar Só peço prazer em tudo que você diz Só peço pra você me entender Posso fugir Você pode até encontrar Alguém que não seja assim Tão difícil de entender Mas algum dia eu sei Vai passar Round and round Upside down Come on Kelly, kids got a brand new sound And if you pass me with your beauty Shout it emphasize We got the best for rise We got the best for rise Posso fugir 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 Até ter medo de Te dar meu coração só não posso mais Me enganar Quero você é pra mim Posso fugir 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 Até ter medo de Te dar meu coração só não posso mais Me enganar Quero você é pra mim Vivendo com o amor sem fim Te amo, te amo, te amo, te amo Vamos vocês Vamos todos vocês Fugir 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 Fugir